Fala pessoal, tudo jóia? Chegou aqui mais um item para a gente estar colocando no nosso Honda City, esse é o porta óculos, ele é universal, mas ele serve para a Honda. A instalação dele pelo que eu percebi aqui é muito simples, ele vem com esse suporte na qual ele é vazado aqui no meio, então o que vai ter que ser feito, vai ter que ser feito um corte lá no forro, ele é preso no forro, não é na lata, tanto de um lado como do outro, aqui nesse caso ele tem uma mola, é até mais difícil de segurar, porque ele vai para cima não ter fechado, então essa molinha aqui ela trava, e esse lado aqui ele vem livre, acredito eu que seria para fazer o gabarito, para ficar mais fácil na hora de fixar ele. O que acontece? Ele vem com essa garra aqui para o lado de dentro, e você vai fazer o furo ali no forro, Aí depois que você encaixou ele lá, ele vem, é como se fosse uma trava, ele vai expandir essa boquinha, como parece uma boquinha jacaré aqui, ela vai expandir lá dentro do forro, e aí é onde vai ficar sendo feita a fixação. Ele veio também essa chave, é uma fenda aqui meio curva, eu ainda não descobri qual que é a finalidade dela, pode ser que seja para furar ali o forro, mas não sei se haveria necessidade dessa chavezinha aqui, na hora da instalação a gente descobre. E aí como vocês podem ver, eu coloquei ele na posição, ele até deu uma marcadinha, porque o meu forro aqui é meio suede, então ele marca o outro e a posição, mas o que é o certo? A gente vê a posição que a gente quer, aí depois a gente vê aonde é que tem que ser feito esse furo, como vocês podem ver ali, deixa eu ver aqui uma posição, ele é vazado, vocês estão vendo aqui. Então essa é a marcação que a gente tem que fazer para fazer o furo, tanto desse lado quanto do outro lado. Então fazendo o furo aqui onde ele tem que ser a posição dele, aí é só encaixar ele e colocar aquela pecinha que eu mostrei anteriormente. Então eu fiz aqui uma marcação com o próprio porta óculos, vocês podem analisar que tem um desenho aqui, então o primeiro furo dá basicamente aqui nesse quadradinho que eu marquei lá com aquela pontinha. Então, sem dó, vamos fazer o furo aqui, com a chavinha não deu pessoal, de repente pode ser que no caso de vocês pelo forro seu original dê certo, mas no meu não deu não, então vamos partir aqui para o estilete mesmo. O forro do teto ele é bem rígido, é como se fosse um papelão né, é por isso que ele vai ficar bem fixo, então essa aqui é a posição, vamos furar. Então eu tenho que ir furando ele até ele passar do outro lado, aqui eu tenho que ir furando ele até ele passar do outro lado para poder segurar a trava, eu vou furar aqui porque gravar com uma mão só e fazer o procedimento pode dar merda aqui né, então eu vou continuar aqui o furo até passar para o outro lado, aí eu já mostro para vocês. Então está feito o furo, realmente essa chave de fenda aqui, ela ajuda aqui a enlarguecer o buraco né, como vocês podem ver é bem fundo, então não vai ter problema nenhum com a lata, aí a gente vai enlarguecendo o buraco até poder caber aquela travinha né, e poder estar fazendo a medição ali do outro lado né, e fazer com que encaixe esse pino aqui. então o que que acontece, ele tem que entrar ali nesse buraco e a gente entra depois com aquela travinha aqui nesse orifício aqui e faz o travamento do mesmo né, então eu vou estar colocando aqui, aí pessoal, previamente colocado, aqui ele está só encaixado a primeira parte lá né, eu vou estar puxando ele aqui e mostrando para vocês como é que fica o buraco, então assim não pode ter dó, olha lá, o buraco vai ficar assim, aí eu vou fixar ele aqui novamente, vou marcar aqui a outra posição, aí eu vou estar mostrando para vocês aí como é que você coloca o pininho depois. Uma coisa que tem que se atentar é que essa haste aqui ela corre ó, então na hora de fazer a marcação tem que ver exatamente onde quer, no meu caso aqui eu quero ele no máximo encostado, aí eu vou fazer a marcação levantando esse pino aqui né, na posição correta para furar, porque se não você fura, aí ele vai ficar mais para trás ou mais para frente, então vai depender aí da onde fizer a marcação dele correta aqui. Aí agora a merda já está feita né, se não der certo vai ficar esses buracos aparecendo aqui, mas vai dar certo sim, agora é só encaixar ele e colocar a presilinha ali para travar. Então pessoal, eis aqui o nosso resultado final, eu achei que valeu a pena, dá um trabalhinho, mas tudo na vida dá trabalho né, então é só recolher ele e ele já fecha sozinho, achei bastante interessante, é tomar bastante cuidado na hora de fazer o furo e para ele entrar forçado tá pessoal, porque se ele entrar folgado, aí pode ser que ele fique caindo, então aqui ele está bem fixo e acho que vale a pena aqui o investimento. Beleza? Valeu!